703 cidades mineiras já registraram casos da covid-19. Uberlândia, no Triângulo, é o município com mais ocorrências. São mais de 6.200 infectados. Em todo o estado, a presença do coronavírus foi confirmada em mais de 45 mil pessoas. 17.604 pacientes ainda estão em tratamento da doença. Mais de 26 mil se recuperaram. As mortes chegaram a 965. A partir desta quarta-feira, apenas serviços essenciais poderão funcionar em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. A cidade registrou um aumento de 800% nos casos da covid-19 no último mês. A maioria dos pacientes que precisa de UTI na cidade se dirige aos hospitais da capital. Além de proibir a abertura do comércio, a prefeitura vai ampliar a fiscalização dos estabelecimentos para evitar o descumprimento das regras sanitárias e também para conscientizar a população sobre a importância dos cuidados. Em outra cidade da região metropolitana, o aumento de casos também fez a prefeitura recuar na flexibilização do isolamento social. Em Ribeirão das Neves, o número de pacientes da covid-19 aumentou quase 600% desde 1º de junho. A partir desta terça-feira, apenas o que é considerado essencial pode funcionar. Isso inclui, além dos serviços de saúde e venda de alimentos, funerárias, borracharias, lojas de material de construção, oficinas, igrejas e templos. O uso de álcool gel, máscaras e distanciamento entre os frequentadores são as orientações. Em Contagem e em Belo Horizonte, a orientação da Arquidiocese é para suspender as missas presenciais. As duas cidades restringiram o funcionamento aos serviços essenciais desde segunda-feira por causa do aumento de ocorrências da covid e da sobrecarga no sistema de saúde. Nas igrejas das regiões oeste e noroeste de IBH, não há atividades, mas a decisão de realizar ou não missas é de cada paróquia. Segundo o IBGE, a taxa de desocupação no Brasil ficou em 12,9% no trimestre encerrado em maio. 0,6% a mais do que no mesmo período do ano passado. Em relação aos três meses anteriores, foram fechados 7 milhões de postos de trabalho. Isso significa quase 13 milhões de pessoas sem emprego no país. Publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, a lei que ficou conhecida como Lei Aldir Blanc, em homenagem ao compositor e escritor que morreu vítima da covid-19 em maio. A norma prevê a destinação de 3 bilhões de reais para o setor cultural. Os recursos serão divididos entre estados, municípios e distrito federal. O texto também determina o pagamento de três parcelas de 600 reais para os artistas informais. O setor emprega mais de 5 milhões de pessoas. Ainda foram previstas linhas de crédito e condições para renegociação de débitos a trabalhadores do setor cultural ou a micro e pequenas empresas. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia Paulo Guedes anunciaram na tarde desta terça-feira que o governo vai estender o pagamento do auxílio emergencial. Serão mais duas parcelas de 600 reais cada. Os valores e o número de pagamentos foram acertados num acordo entre executivo e legislativo. Fique em casa se puder. O cuidado individual também protege o coletivo. Se cuide e até amanhã.